Em vigor desde 7 de julho, a portaria 840 alterou o calendário de plantio da safra 23-24 de soja no Paraná para 100 dias. Com o encurtamento do calendário, os produtores do estado poderão semear a soja no período de 11 de setembro a 19 de dezembro, o que segundo entidades do setor pode gerar impactos negativos no planejamento das safras. Após diversas manifestações contrárias à decisão enviadas ao governo federal, uma nova portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, ainda em julho, abriu possibilidade de análise de alteração dos prazos pelo mapa mediante apresentação de argumentos técnicos despachados pelos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal. A Federação dos Agricultores, a Secretaria da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária Paranaense enviaram um ofício com a defesa, para que o período volte a ser o mesmo das safras anteriores. E é esse documento que já está sendo avaliado pelo governo federal. Possibilita pelo menos um diálogo e uma possibilidade de se justificar o porquê de, nesse momento, manter o calendário em 140 dias. Então, esse impacto e há dois meses praticamente de iniciar o plantio, ele altera muito o planejamento que o produtor já vinha fazendo. Então, aqui, a Santa Catarina tem a mesma situação que nós, no Paraná. Os produtores conseguem encaixar, por exemplo, uma safra de feijão no verão e depois plantar a soja. Muitas regiões do nosso estado fazem isso, que são as tradicionais produtoras de feijão. Então, a gente teria um impacto muito grande desse planejamento de safra que já foi feito, já foi realizado. Semente já foram compradas, os pacotes tecnológicos já foram adquiridos. Então, esse foi o nosso argumento base. Em Santa Catarina, o novo calendário estabelece o início da semeadura em 21 de setembro, indo até 29 de dezembro. Uma redução de 43 dias. Produtores catarinenses que antes cultivavam a safrinha da soja no estado vão perder essa janela. Dentro da área de atuação, só da cooperativa, é mais de 60 mil hectares de soja safrinha que vai diminuir. Inviabiliza, né? Eu acredito que é um 20% da renda que a gente vai parar de movimentar, né? É um bom valor. E eu penso assim que não é só, é uma cadeia, né? Porque de quem eu ia comprar os produtos não vai vender. Então, isso é um ciclo que dentro de um ano que ele vai gerar, que vai movimentar menos, né? É a única janela que você consegue fazer uma safrinha, safra e safrinha. Da forma que eles colocaram ali, eles estão inviabilizando uma cadeia, né? As três agências de defesa agropecuária do Sul, em conjunto, já apresentaram ao Ministério da Agricultura um parecer técnico pedindo revisão do calendário de plantio para safra 23-24. Segundo a FAEP, a resposta da análise deve ser apresentada antes do início do calendário na região, entre final de agosto e início de setembro.